Essa K47 Headshot é a skin do CS2 mais desgastada da história do jogo até aqui. Já a SM249, a skin menos desgastada. Vocês muito provavelmente já sabiam disso, afinal, eu já listei as 10 skins com mais e menos desgaste em dois vídeos diferentes aqui do canal. Mais recentemente também eu listei as facas com menos e mais desgaste no jogo e hoje o filtro são para as AWPs. Conheçam as 14 skins de Alp com os menores floats do mundo. Mano, nessa lista tem skin que já caiu no esquecimento da comunidade, ninguém mais lembra e a top 1 principalmente é inimaginável. No topo dessa lista eu pensava que teríamos qualquer skin, juro, qualquer outro, excepto S. KDROP, o melhor e mais confiar no site para abrir caixas e ganhar skins. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show 1337, Rian aqui. Pessoal, antes que vocês perguntem, né, por que a lista aí tem as 14 skins de Alp menos gastadas e não, sei lá, as 15 ou as 10, eu já adianto que... Eu já adianto que nem eu sei essa resposta, decidi listar as 14 e vai assim mesmo. Pessoal, antes de começar a lista, aquele aviso, mano, muito rápido... Todo dia... Verifiquem se ainda estão inscritos no canal. Eu sei que pode parecer teoria da conspiração, mas não. Algumas contas do nada são desinscritas de alguns canais. Então checa aí se você tá inscrito. Se não tiver, peço gentilmente que se inscreva novamente, né, ou se nunca for inscrito, se inscreva a primeira vez. É realmente muito importante pra mim, estamos quase batendo 1 milhão e 100 mil inscritos. Estamos realmente bem perto. E é isso, estamos juntos. Pô, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? A 14ª skin com o menor float do mundo é uma Alphobos floatzinho 0.00000017. Ela já tem um float menor que o da minha Dragon Lore, né, que tem 4 zeros depois do ponto. Essa Alphobos tem 5 zeros depois do ponto. Então já adianto que minha Alphobos Dragon Lore não estará nessa lista, né, lembrando que minha Alphobos Dragon Lore é a Dragon Lore com o menor float do mundo. Aqui eu tô englobando todas as skins de Alphobos que existem. Essa skin de Alphobos é bem antiga, foi lançada na caixa Gama, isso no dia 16 de junho de 2016. Ou seja, acabou de completar aí 8 anos. E é uma skin muito barata, uma Factor Neo comum sem um float especial, custa aí em torno de 1 dólar e 50 centos. Essa com esse float, sei lá, uns 5 doll, 10 doll... Essa porra tinha que ser de graça, hein? Não deve ser uma overpay muito grande. Eu tenho a impressão que essa skin meio que caiu no esquecimento da comunidade. Quando eu comecei a jogar a CS lá no final de 2016, começo de 2017, mano, todo compo que eu entrava, eu achava alguém que tinha essa Alphobos, agora ela meio que, pô, tá abandonada. Diferente da skin aqui da nossa 13ª colocação, AWP Warm God, AWP Deus Minhoca, chame como quiser. Até o 17 ali, mano, tem exatamente o mesmo float da AWP anterior. Então é 0.00000017. Só que depois do 17 aqui vem um 1. Na Alphobos depois vem um 2. Que barata, tem o mesmo preço praticamente da Alphobos, só que é muito mais bonita. Eu acho que é por isso que a Alphobos meio que foi esquecida, né? Por todo mundo. Temos várias opções muito mais bonitas, né? Porém, com o mesmo preço. Então pouca coisa mais cara. Na 12ª colocação, outra AWP Phobos. E aqui vai um spoiler. Também teremos a AWP Phobos na 10ª primeira colocação e na 10ª colocação. Então da 12ª à 10ª, respectivamente, 0.00000016, 0.000015 e por fim, 0.00000013. 9ª colocação, AWP Acheron quase 1337. Vejam só, 0.0000001339. Esse é a duas casas aí, GG. Até aqui é a skin mais barata do vídeo. Sim, essa AWP é mais barata que a Warming God já fosse, porque ela é muito feia, né? Foi lançada em meados de 2018. Eu acho que nunca ninguém no mundo quis ter uma AWP dessa. Muitos, inclusive, acho que nem sabiam da existência dela. Então a colocação, agora sim, uma skin um pouco mais conhecida. AWP Fever Dream. Ganhamos um 0 no float, hein? 0.000000999. Sétima colocação, AWP Ateris. Em questão de custo-benefício, talvez, mano, a melhora aí do CS. Float dessa, 0.00000065. Quando eu digo que uma AWP dessa tem um custo-benefício muito bom, é porque ela é muito bonita, né? Pelo menos eu acho. E uma Factor New, você vai pagar, tipo, 10 doll, um pouco menos. Mas, precisamente, 970. Uma Minimoware, por exemplo, 4 dólares e 30 centos. Óbvio, tem que comprar no lugar certo, né? Não pode ser na Steam, tem que ser nos 15 pontos. Mas eu também não vou parar o vídeo pra fazer propaganda agora, não. Ainda bem. Tenta colocação, AWP Mortes. 6 zeros depois do ponto também. Então é uma 0.00000000063. Eu não gosto muito dessa skin, não. Mas também não é muito caro. Chegamos no Top 5 e mais uma AWP Mortes. Só que essa é a Stat Track. Já adianto que nenhuma outra skin se repetirá daqui pro final do vídeo. Na verdade, só uma. Só a segunda colocada. Já apareceu também nessa lista, em outra posição. Mas enfim, aqui tá colocada uma Stat Track. AWP Mortes. Ou seja, tem um contador de kills. Loadzinho com 6 zeros depois do ponto. Load 0.00000057. Agora é uma skin legal, tá? Aqui vocês têm que ficar ligados. AWP Sun Léo. Eu sou apaixonado por essa AWP. É uma AWP roxa. Mais baratinha. 6 zeros depois do ponto. 0.00000055. Espetacular. No nosso Top 3, a skin mais cara dessa lista. Uma Factory New comum, né? Sem ter um float especial. Você vai pagar aproximadamente 70 dólares. Essa com esse float pode ultrapassar aí os 300 dólares. É uma skin muito bonita. Uma skin clássica, tão clássica quanto a WP Asimov. Só que não é a AWP Asimov. Até porque não existe a AWP Asimov Factory New. Enfim. Tô falando da AWP Hyper Beast. Olha o float disso daqui, velho. 0.00000054. Tem zeros também depois do ponto. Nossa segunda colocada ganhou um zero a mais. Eu disse que ela já tinha aparecido nesse vídeo. É a Alpeateris. 0.000000000. 60. 7 zeros depois do ponto. E agora a AWP. Primeira colocada. Vou falar primeiro float. Depois eu vou revelar qual a skin é. Comentem aí agora qual skin vocês acham que estará nesse top 1. Vou enrolar pra vocês abaixarem aí o vídeo. Comentarem. Não quero ninguém roubando, tá? Profissão ladrão. Não quero ninguém colocando o vídeo pra frente. Voltando pra comentar. É porque quem acertar não vai ganhar nada. Mas eu quero ver quem que vai acertar. Tenho certeza que ninguém. Comentaram? Com o incrível float. 0.000000... Eu perdi nos zeros. Calma aí. 0.000000000. 29. Ponta aí, editor. Se eu falei 7 zeros. Posa o ponto. A skin de Alpe com o menor float do mundo é uma Alpe... PAU. Eu gosto de você. É uma skin que ou você gosta ou você odeia. Se você gosta dessa parada de gatos fofinhos, você vai naquele restaurante da Liberdade que para chamar a garçonete. Você tem que fazer... Isso é uma bichão! Provavelmente você vai gostar dessa skin. Não é o meu caso. Não gosto nada. Mas tá aí. É a skin com o menor float do mundo. De fato, mano, você inspeciona ela aqui. Você não acha nenhum desgaste. Acho que seria bacana, né? Que a skin com o menor float do mundo fosse uma skin um pouco mais especial. Talvez uma Ungner. Uma Desert Hydra. Sei lá. Não é uma skin cara. Uma Factor New comum você vai pagar em torno aí de 2 dólares e 70 centos. Mas lembrando que tanto a Alpe PAU quanto qualquer outra skin de Alpe, qualquer outra skin do jogo, você tem que comprar no lugar certo, mano. Eu recomendo a skin Smoky. Por quê? Porque lá no skin Smoky, muitas pessoas acham que é só um site de troca. Mas não. Você pode adicionar saldo. E adicionar saldo para pegar skins no site vale muito a pena. E quando você adiciona saldo, de cara, você já ganha 30% de bônus. Só que se você vier aqui em cima e resgatar o cupom DOG, você ganha mais 5%. Ou seja, 35%. Se depositar 100 dólares, 135 dólares. Se deposita 200, 270. Quanto mais você depositar, mais bônus de saldo você ganha. Então vale a pena. Vou deixar o link do site aí na descrição. Vá pelo link da descrição para a sua segurança. Quando você, sei lá, vai no Google e pesquisa por skin Smoky, alguns golpistas aí na internet fazem um site exatamente igual. Eles, mano, literalmente replicam o site e pagam anúncio no Google para quando você pesquisar pelo nome do site, o site deles, né? Que é falso, é feito para roubar pessoas, roubar skins, aparece em primeiro. E isso não é só com o skin Smoky não, tá? Isso, mano, já aconteceu e continua acontecendo com vários outros sites. Vai pelo link da descrição. Se você não confia em mim, vai pelo link da descrição de algum youtuber que você confie. Mas utilize o skin Smoky, mano. Toma a decisão certa. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Lembrando, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Dois vídeos às vezes. Faço todos os dias, né? Tô tentando. E é isso. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Show 1337. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri